Música Essa teoria, ela estabeleceria o seguinte, né? A vida não surgiu no planeta Terra. Não foram os eventos geológicos e climáticos do planeta Terra que deram origem da vida. Na verdade, a vida surgiu em outro lugar e ela simplesmente chegou na Terra. E ela chegou como? Ela chegou em asteroides, no interior de asteroides, que caíram no planeta Terra. Bom, no começo isso era coisa de um filme barato de ficção científica, né? Coisa de filme de terror. Mas a verdade é que, nos últimos anos, foram encontradas algumas provas de que isso não é tão esquisito assim, não. Certo? Bom, vamos lá. Quais foram as provas que foram encontradas? Primeira delas. Foram encontrados meteoritos na Terra que, na verdade, eram pedaços do planeta Marte. Certo? Analisando a composição das rochas de Marte e a composição desse meteorito, se chegou à conclusão de que, na verdade, ele era um pedaço de Marte. Então, a descoberta desse meteorito mostra para nós que pedaços de um planeta podem cair no outro. Apesar de Marte ser nosso vizinho, mas é possível. A presença deles deixa claro que é possível. Outro fato interessante. Em minas cavadas com profundidade superior a 2 quilômetros, 2 mil metros, foram encontrados bactérias no interior das rochas. Então, em rochas a 2 quilômetros de profundidade no nosso planeta foram encontradas bactérias. Então, isso significa que micro-organismos poderiam, sim, estar no interior de asteroides. E outra prova que dá um forte apoio a essa ideia foi um experimento feito pela NASA na estação espacial. O que a NASA fez? Ela colocou várias culturas de bactérias na parte de fora da estação. Ou seja, todas as culturas de bactérias estavam submetidas à alta radiação vinda do espaço. O que aconteceu? Eles deixaram essas bactérias lá por mais ou menos um ano. E qual era a ideia que se tinha? Bom, a radiação destrói o material genético. Bactérias não têm nem a carioteca para proteger o material genético, então todas elas estariam mortas. Foi isso que se achou. Quando se trouxe novamente as culturas para dentro da estação, se verificou que algumas culturas ainda estavam vivas. Ou seja, as bactérias continuaram se reproduzindo mesmo na parte externa e sobreviveram à radiação do espaço. Então, esses fatos apoiam de que talvez sim, talvez a vida possa ter chegado na Terra. Só tem um grande problema com essa teoria. Qual é o problema dela? É que ela não conta como a vida surgiu. Na verdade, ela só protela o problema. Ela joga lá para frente a questão. Ela explica como a vida na Terra começou, mas a vida na Terra teria então simplesmente chegado aqui. Mas a vida tem que ter iniciado em algum lugar. E nesse lugar qualquer que seja do universo, como foi que a vida começou? Agora, tem outras pessoas, tem outros cientistas que gostam de fazer uma associação entre essas duas teorias. Na verdade, eles gostam de combinar as duas. O que é que eles fazem? Eles estabelecem que muito provavelmente a vida tenha começado de forma química mesmo, uma evolução química das substâncias. Mas eles defendem a seguinte ideia. A vida pode ter começado, por exemplo, em Marte. Por quê? Porque Marte é um planeta que está na zona habitável do Sol. Então, é possível a vida lá. E Marte se tornou habitável antes da Terra. Então, alguns sugerem que talvez a vida tenha começado em Marte. De Marte, a vida caiu na Terra e na Terra ela prosperou. Marte se tornou um planeta inóspito à vida. Então, a vida lá foi exterminada. Mas no planeta Terra ela continua. Tem outros ainda que defendem que a vida começou na Terra, evolução de forma química. Só que a Terra é bombardeada por astros, por corpos celestes, por asteroides. A última foi há 65 milhões de anos atrás, com a extinção de dinossauros. Então, a Terra seria bombardeada por esses astros. Pedaços da Terra são arrancados e neles contém micro-organismos. E neles contém micro-organismos. Esses micro-organismos ficariam orbitando ao redor do Sol por milhares de anos. E a Terra poderia sofrer extinções em massa. Há quem sugira até que algumas extinções levaram à extinção total da vida da Terra. E esses pedaços do planeta Terra, que estão orbitando ao redor do Sol, depois de alguns milhares de anos, depois de alguns milhões até de anos, cairiam novamente no planeta e repopulacionariam o planeta. Então, é uma associação entre essas duas hipóteses. Tá certo? Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre a origem da vida era isso. Tá certo? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.